Nota de Santa Gabriel Dirigimo-nos a sabedoria compassiva e atemporal das mensagens de Gabriel para nos fornecer insight e inspiração que possamos aplicar todos os dias de nossas vidas. A mensagem do Arcanjo Gabriel esta semana nos lembra da importância da gratidão, a gratidão abre a porta para a percepção do amor de Deus, a sensação essencial de receber o amor divino é tão inspiradora, que a maioria de nós desejaria continuar sentindo ao tempo todo, uma vez que experimentemos esse sentimento, ansiaremos, com todas as fibras do nosso ser, vivenciê-lo novamente, porque esse é o nosso estado verdadeiro, descobre que, quando me permito receber esse amor, ele me é incrivelmente nutridor em todos os níveis, a chave que Arcanjo Gabriel sugere, nesta mensagem, realmente funciona, quando me aquieto e me movo para a gratidão, sinto como se uma comporta se abrisse em meu interior, deixando o amor divino jorrar para dentro de mim, este amor do Criador de tudo o que é me lembra da vastidão de possibilidades existentes à minha escolha aqui, você já deve ter ouvido a expressão haja como se, como um meio de mudar nossos padrões de comportamento, descobre que orações de agradecimento têm o mesmo poder, elas incentivam o fluxo milagroso de amor divino a agir em nossas vidas, estas orações poderosas criam frequências mais elevadas em nossos campos energéticos e nos permitem abrir novos níveis de consciência de modos aparentemente milagrosos, quando estamos passando por uma experiência negativa, não precisamos proclamar os estados mais elevados daquilo que, em última análise, desejamos para mudar nossa consciência, só temos que escolher observar até as menores coisas que podemos reconhecer como verdade e beleza, de modo que possamos elevar graciosamente nossa consciência e mudar nossos sentimentos, tranquilidade e graça são os grandes componentes do que eu, particularmente, quero vivenciar, em momentos de trevas, a gratidão torna-se o caminho de volta ao lar, às vezes é necessário certo esforço e eu preciso encontrar alguma coisa na natureza que me inspire, quando observo minhas plantas ou a beleza de um buquê de flores, tenho mais facilidade para agradecer a Deus pela beleza, bem como por tudo o que está presente em mim e ao meu redor, imagine-se decidindo deixar que o universo lhe mostre coisas pelas quais você pode ser agradecido, aqui está uma lista do que mudou minha consciência em menos de uma hora, música profundamente inspiradora, livros que falam ao meu coração inspiram verdade e amor, exercícios respiratórios que me acalmam, o verde do lado de fora da minha janela, e a beleza do santuário que criei para mim mesma, um amigo que me chama para uma caminhada rápida no ar fresco do outono, pessoas que me enviam mensagens inspiradoras, para que eu possa escolher aquilo que me eleva, ao invés daquilo que me assusta e confunde, quando faço este exercício, em pouco tempo passo a me sentir completamente diferente de como comecei meu dia, estamos num momento poderosamente transformativo, no qual pequenos esforços para mudar nosso modo de sentir rendem grandes dividendos no corpo, mente e estados emocionais, somos os indicadores do caminho, estamos criando uma vida nova na terra ao fazermos escolhas que servem ao nosso bem mais elevado, mudanças podem acontecer muito rapidamente nas linhas de tempo dimensionais que estamos aprendendo a integrar, tenho percebido que é útil agradecer antes de ver a evidência daquilo que eu prefiro vivenciar, aqui está a minha oração de hoje para mudar para uma atitude de gratidão, divina presença, obrigada pelas dádivas e bênçãos que constantemente derrama sobre mim, sou muito grata pelas soluções criativas que me ofereces em todas as áreas da minha vida, sou grata pela minha saúde, pelo meu conforto e por saber que estás me guiando para situações que constantemente servem ao meu bem mais elevado, sou grata pela beleza incrível deste mundo que me rodeia, quando quer que eu dedique um tempo para enxergá-la verdadeiramente, obrigada por me ajudares a lembrar de me aquietar para respirar profunda e saudavelmente, sou muito grata por não precisar mandar meu coração bater nem meu corpo digerir seu alimento, obrigada pelos dons do meu corpo físico que trabalham para mim em milagrosa e divina ordem, grata por mais equilíbrio em todas as áreas da minha vida, por todas estas bênçãos e a vida que escolhe, dou graças, e assim é, Santa Gabriel, e agora, uma mensagem do Arcanjo Gabriel, querido, quando você sente o amor de Deus, há uma sensação de paz e harmonia em seu interior, este sentimento lhe permite sair do drama da sua vida e deixar que o amor de Deus flua em todas as situações, quando o amor divino está fluindo livremente através de você, ocorrem curas milagrosas, há um só lugar onde você sempre pode ir para sentir o amor de Deus, e esse lugar é o seu coração, a gratidão é uma atitude que o levará para dentro do seu coração, não importa que você não veja nada em sua vida pela qual se sinta grato, o simples ato de colocar suas mãos sobre seu coração e agradecer abre uma porta em seu coração para permitir que o amor de Deus entre, quando não houver mais nada pelo qual você consiga ser grato, agradeça simplesmente por estar vivo, é uma dádiva estar em um corpo humano, que é um instrumento milagroso, você pode agradecer por seu coração estar batendo, por sua respiração ocorrer e pelos processos digestivos continuarem sem seu comando consciente, se sua vida lhe parece uma luta constante, você pode agradecer pelas lições que está aprendendo, do outro lado da luta está a liberdade, você pode agradecer antecipadamente por tal liberdade, a oração muda a nossa perspectiva, de modo que possamos ter uma visão mais ampla do que realmente está acontecendo em nossas vidas, orações de gratidão são muito poderosas e estimulam um fluxo maior da energia de Deus em todas as situações, esta energia pode criar mudanças milagrosas para melhor, talvez você precise de um pouco de esforço para encontrar alguma coisa pela qual possa ser grato, quando se sentir abatido, mas ao fazê-lo, isto criará uma bela mudança em sua mente, esta mudança é um portal para uma nova percepção da verdade maior da sua vida, a verdade maior é que você nunca está sozinho e que está aqui na terra para se lembrar da sua conexão com a presença divina em sua vida, você está destinado a viver uma vida feliz, abundante com profunda satisfação, para isto, é necessário sair dos problemas que a vida apresenta e entrar no fluxo do amor de Deus, que trará soluções criativas, é como se você passasse por um portal para a ação correta, a confiança e a percepção amorosa, gratidão é a chave que destranca a porta para tudo o que você está buscando, uma coisa simples que traz milagres para a sua vida, lembre-se da sua mensagem do Arcanjo Gabriel para hoje, a gratidão abre a porta para a percepção do amor de Deus, Arcanjo Gabriel através de Santa Gabriel.